Olá galera, aqui é a Tias, que estou aqui hoje para mostrar para vocês o jogo Plantera, galera, que é um jogo indie do gênero Clicker Gamer, que é daqueles jogos onde basicamente as nossas ações resumem-se a clicar, né, clicar na tela, comprar melhorias, onde a gente vai conseguindo mais e mais recursos, e o jogo é tipo infinito, né, não tem fim, o objetivo é sempre conseguir mais e mais recursos. Eu gravei já um jogo desse tipo, que é o Clicker Heroes, né, e esse aqui, ele tem um tema diferente, que é um tema de fazenda, assim, ele chama de garden, jardim, mas eu chamo de fazendinha, galera. Então, é um joguinho bem bacaninha aqui, vamos começar, ó, nós começamos aqui, vazio, né, não temos nada, e aparece aquelas folhinhas, às vezes, voando, que a gente pode coletar para conseguir dinheiro. E, ó, a gente tem aqui nosso primeiro item, que é cenoura, então, a gente vai plantar cenoura, ó, vamos, a gente tem que juntar dinheiro aqui primeiro, para poder comprar mais, né, então, a gente tá com zero moedinhas, a cenourinha vai crescer, no começo, a gente tem que usar mais o Clicker mesmo, né, para ajudar aqui, ó, para ir mais rápido. Depois, o jogo, ele meio que consegue ser um pouco autônomo, né, vai funcionando sozinho. E esse tipo de jogo, Clicker Gamer, eles funcionam em off também, né, então ele continua coletando recursos, que aqui, no caso, são as comidas, né, os legumes e coisa e tal, então ele continua coletando os recursos, mesmo quando você não tá jogando. Então, quando você entra de novo no jogo, tem sempre moedas, no caso aqui são moedas, né, o recurso em si é as plantações, mas elas dão moedas, então, basicamente, vai juntando moedas aqui. Aí, a gente tem que ir coletando e comprando mais, ó, e cada uma que a gente compra vai subindo o preço, então, né, a gente tem que depois fazer, administrar isso, às vezes a gente fica travado, né, ó, a gente vai clicando aqui para ajudar a acelerar, porque esse bichinho, ele é lento, esse bichinho aqui, ó, de azul, ele coleta sozinho, mas ele é lento, então a gente pode, né, ajudar aqui, ó, a gente pode ajudar, já temos, ó, liberamos, eu botei e não falei que liberamos aqui, é, mirtilo, galera, mirtilo, olha, muito bom, Eita, não vem, ó, os coelhos e os passarinhos são safados, eles roubam as nossas coisas. Olha, ganhamos um outro carinha de azul aqui. As árvores, as arvorezinhas, a fruta nasce e fica pendurada ali, enquanto não cai, eles não conseguem juntar, né, então, se a gente clicar para cair, ajuda eles, porque aí fica no chão, eles só vão lá e catam do chão. Ai, sai fora, passarinho. Ó, liberou a árvore agora, galera, então, a gente pode colocar a árvore. Então, aí, agora, de planta, nós temos todos os recursos liberados, que é a plantaçãozinha no chão, a moitinha e a árvore. Depois, vai abrindo outros tipos. Ó, a gente derruba aqui as maçãs, eles pegam. Facilita, né? E depois, a gente tem animais também, tem galinha, tem porco, ovelha. Já vai subir aqui para o level 4, aí vamos ver o que libera para a gente. Deve liberar alguma coisa. Aí, ó, liberou a galinha. Galinha é 25 cada uma. Aí, aqui, ó, colocando para o lado, a gente tem mais área aqui de plantação, que a gente pode, depois, ó, a gente pode desbloquear e aumentar a nossa área. Que até agora, nós estamos até aqui só. Aqui, mais uma desse lado. E bagulho fica louco, galera. E vai ficar, daqui a pouco, tá hiper mega... Lobo, lobo vem comer a galinha. Tem que espantar o lobo. Ai, daqui a pouco fica mega congestionado aqui. E não tem nem muito o que ajudar clicando, porque é tanta, tanta coisa que, nossa senhora... Olha o passarinho, olha o passarinho, galera. Safado, devolve. Devolve minha planta. Aí, ó, ele vai... Sai daqui. Aí, o coelho comeu. Vocês viram que ele comeu? Eu deixei ele comer para vocês verem. E subimos de level, mas não... Devolve aqui, passarinho. Subimos de level, mas não liberamos... Não, liberamos sim, ó. Que boa. Liberamos o nabo. O nabo, ele paga... É... Quatro nabos, né? Dá dois cada um. Esse aqui dá um. Então, o nabo vale... É o dobro, né? Vale mais a pena. Então, é o que a gente tem que fazer. A gente tem que arrancar fora... A de cenoura para poder plantar o nabo. Não tem muito o que fazer. Tem que arrancar fora mesmo, galera. Ou, né? Aumentar a fazenda e plantar o nabo. Mas aí, agora, para mim, não está valendo a pena... É... É... Aumentar, né? Nem tem dinheiro para aumentar aqui. Deixa eu colocar outra árvore aqui. Sai fora, sai fora, sai fora, seus safados. E agora aqui, galera... Se nós juntar mil, nós temos dinheiro para comprar o cachorro. E a gente pode colocar aqui espantalhos também, que espantam os passarinhos. Aí, aqui, né? Daqui a pouco, fica... Eu falei para vocês, fica congestionado aqui a tela de tanta coisa. Aí, eles têm um sisteminha que facilita um pouco aqui você enxergar o que você tem. Por exemplo, eu clico na aba da explantação e clico aqui, ó. Aí, ele só me mostra as plantações. Se eu clicar nos arbustos, aí, ó. Ele só me mostra os arbustos. Aqui, só as árvores. Porque aí, facilita um pouco a gente saber o que a gente tem, né? Aí, level 6. Level 6, level 6. Será que liberou alguma coisa? Ah, vou botar o espantalho aqui, ó. Botar o espantalho. Aí, aqui liberou um outro arbusto, ó. Que é de framboesa. Framboesa também dá o dobro aqui que o miritilo. Então, a gente coloca aqui, ó. Framboesa. Isso aí. E a gente tá com... Eu nem tinha reparado para mostrar para vocês. Mas a gente já tá com 3. É... Gordinho aí, ó. 3 azulzinho catando as coisas. Aí, level 7, galera. Agora, liberamos uma outra árvore aqui. Que é a árvore de pera. Beleza. A árvore de pera é boa. Olha aí quanta massa que tem no chão. Aí tem que ficar, ó. Clique, 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 galera. E não deixar os passarinhos comer suas comidas. E coelho mardito, sai daqui coelho mardito. Bom, e aí galera, vai liberando coisas novas, plantas novas aqui, ó. Level 17 e tal. Coisas que ganham cada vez mais aqui. Eu quero só esperar juntar aqui mil pra comprar o dog pra vocês. Mas isso aqui é o mesmo esquema. Sempre funciona assim, né? A gente vai tirando e colocando. E eu vou já já fazer um corte aí no vídeo pra mostrar pra vocês quando a minha fazenda já estiver um tanto mais avançada, assim. E... Bom, não vou esperar comprar o cachorro. Basicamente o cachorro serve pra espantar os lobos, né? Olha que a gente pode fazer um upgrade, ó. Aí a gente libera mais uma plantação. Vou botar aqui só pra mostrar pra vocês. A muda não dá ainda, mas ele... É, não... Deu só uma plantação. Aí se coisar mais um pro lado, a gente ganha mais uma muda e mais uma árvore. Aí fica bom, porque... Aí dá pra colocar mais uma árvore, mais uma muda. E então, eu vou voltar já com a minha fazenda mais avançada aí pra vocês verem como ficou. Boa galera, voltei aqui então com a nossa fazendinha mais evoluída. Eu evoluí um pouquinho mais da onde a gente estava antes. E também deixei quase aí umas 13 horas sozinho, né? Juntou dinheiro. Aí juntou esses 26k aí de grana. Então aí deixei pra gastar com vocês. Aqui só pra vocês verem a evolução. Eu já aumentei, né? Já tinha aumentado aqui pro lado. Eu vou te fazer mais um aumento. Tchau lobo. E aí só pra mostrar pra vocês que eu ganhei mais uma aqui, ó. Rabanete. Que vale mais ainda do que a bálvora. Rabanete é 4 de 4, vai dar 16, né? Enquanto a bálvora vai dar 12. Então compensa. Deixa eu ver se eu... Aí já liberou a árvore de laranja aqui. Porque a árvore de laranja dá 5, de 3, dá 15, né? Que é bom. Vou botar a árvore de laranja. Já estou com ovelhas também liberadas, ó. Posso botar ovelhas. Aí vou botar mais um dog. Eu estou com... Estava com um dog só. Vou botar mais dois dog. Posso botar mais espantário também. Aí que espanta os bichos tudo. Olha, vocês já vêem que eu já nem clico mais. Porque, nossa senhora, é muito... É muito estresse clicar nisso aqui. Eu estou com oito dos azulzinhos aqui coletando as coisas. E eu tinha comprado duas... Antes de sair do jogo, eu comprei duas melhorias dessas aqui, ó. Aumenta o tempo que os seus ajudantes trabalham enquanto não estão a jogar. Que era pra juntar bastante grana mesmo. E agora eu quero comprar essa aqui, ó. Duplica a produção de moedas para sempre. Então isso aqui é muito bom. E vocês veem que depois dá pra fazer de novo, ó. Então, né? Vocês já veem que agora, ó. Vale bem mais. Deixa eu ver se mostra aqui. Aqui não mostra, ele só... Não, mostra sim que tá certo. Não, era quatro, ficou oito. Duplicou, né? É, então ficou bom. Olha a laranja mesmo. A laranja vai dar cinco de seis. Pomba. Né? Já é trinta aqui de... De grana só da árvore de laranja, ó. Então agora vai juntar dinheiro rapidão. Muito rápido mesmo. Mas então é isso, galera. Esse é o joguinho Plantera. É um joguinho divertido aqui, que dá pra passar tempo. É... Você aí coloca pra ficar clicando aqui feito um maluco e dá aquela desestressada. É um joguinho que não tem, assim, não tem muito objetivo, não tem muita história nem nada do tipo. Mas é aquele joguinho que tu senta aí e fica clicando, é... Dá uma desanuviada dos problemas. É isso aí. Então, se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.